Bom dia, bom dia, meus amigos! Eu sou Verusa Figueiredo e o assunto de hoje, novo edital de notificação. Como todos os dias estou trazendo essas informações aqui, esses editais estão sendo publicados no Diário Oficial da União desde 19 de julho de 2022, certo? Diário Oficial da União, dia 7 de outubro de 2022. Edital de notificação. Conforme o inciso 4 do parágrafo 2 do artigo 69 da Lei 8.212, de 1991, e o artigo 26 da Lei 9.784, de 1999, ficam notificados os cidadãos abaixo dos listados por meio deste edital para manifestação em revisão de autotutela administrativa, apresentação de documentos. Segundo, comparecimento ou representação em data, horário e local abaixo determinado. representação, enviar documentos através do meu INSS, de forma remota, né? E comparecimento é, no caso, um agendamento para um atendimento presencial, certo? Faculta-se o prazo legal a partir do primeiro dia útil, após 15 dias da publicação deste edital para apresentar defesa, prova ou documento dos quais disposer. Então, são documentos que vocês têm em mãos, certo? Interpor recurso. Apresentar documentações para processos que estão no Conselho de Recurso, certo? ou ressarcir erário, valores que serão devolvidos, segundo o INSS, essas pessoas estão recebendo ou receberam valores indevidos, sem ter direito, certo? O acesso aos autos, no caso, processo ou tarefa, ou manifestação, no caso, envio de documentações, poderá ser realizados por meio de canais remoto, decorrido do prazo legal ou data de convocação. O processo administrativo terá continuidade, independentemente do comparecimento ou manifestação do interessado. Mesmo que você leve as documentações, apresente as documentações, mas este processo vai seguir em frente para a finalização deste processo, certo? Um exemplo aqui. Para apresentação de defesa, prova ou documentos, Manuel Peixoto, número de benefício, CPF e protocolo, certo? Aqui tem nome de pessoas que são titular único desse benefício e também nome de pessoas que são titulares e tem representante legal, certo? Um exemplo aqui. O senhor José Gabriel Alves de Mota, né? Ou é uma criança ou um adolescente, certo? Número de benefício, CPF e protocolo, representante legal, Maria Genicelma Alves Feitosa, certo? Então, aqui sempre tem nome das pessoas que são representantes legais, o titular do benefício, certo? Que precisa de uma pessoa como representante e também tem aí a pessoa que tem o seu benefício único, como a pessoa responsável por ele, certo? No caso da representação de recurso, Tem bastante nome pessoal de pessoas aqui. Interposição de recurso, que é apresentação de documentos, provas, certo? Exemplo. Salatiel da Silva Souza, número de benefício, número de CPF e número de protocolo. Representante legal dessa pessoa, Rogério de Souza Guedes, certo? Então, é aqui de novo, Ronaldo Souza Oliveira, número de CPF, número de protocolo, certo? E número de benefício, representante legal. Epaminondas, Epaminondas Souza de Oliveira, certo? Então, sempre tem nessa fila, nessa lista, certo? Nome de pessoas que são representantes, o titular desse benefício, que tem como representante a mãe ou a pessoa responsável, e também tem aqueles que são apenas o titular desse benefício, certo? Lembrando que, quando um nome é colocado, ou uma lista é colocada através de uma edital de notificação, é porque o INSS já tentou enviar essas pessoas, essas mensagens para essas pessoas anteriormente, e não conseguiu localizar, essa pessoa não conseguiu se manifestar para o INSS, de acordo com a data prevista que foram enviadas essas notificações. O INSS tem aí uma última chance, uma última oportunidade. Beruso, você precisa falar mais devagar. Hoje a minha ansiedade venceu passando da cabeça e eu pronuncio as palavras rápido demais, né? Peço desculpa a vocês, mas quando o INSS publica nomes de pessoas através de um edital, é porque já foi convocado antes e essas pessoas não se manifestaram, não compareceram, certo? A convocação do INSS, tá bom? Então, você que de repente aí tiver o seu nome aqui, entre em contato através do número 135 para que você possa tirar as suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Está na descrição do vídeo o link desse edital para que vocês confiram e possa até compartilhar nas suas redes sociais para que essas pessoas possam entrar em contato porque elas têm, a partir desta publicação, o 16º dia útil para elas se apresentarem junto ao INSS, para não ter problemas com seus benefícios, tá bom? Tchau, tchau!